Salve galera, Anjo Armado na área aqui com mais um vídeo e como prometido no último vídeo que eu havia falado do melhor caminhão para se iniciar eu vou estar mostrando em mãos aqui o teste dele passando no barro versus o outro caminhão que a gente também inicia o celular tocando aqui, bom no teste de agora nós estamos com dois caminhões aqui, certo? que a gente inicia, que a gente encontra e eu dei a minha opinião que o caminhão, o F-2070A que seria esse que a gente está utilizando aqui ele é melhor que o GMC que a gente encontra lá na frente da serralheria por quê? Por alguns motivos aí que a gente tem o AWD e o AWD que é o AWD e o bloqueio diferencial é ativos no caminhão, certo? a gente já está com os nossos dois caminhões aqui e a gente vai passar por este pequeno, pequeno atoleiro logo aqui na frente, tá? e a gente vai ver como os caminhões se comportam a gente vai começar aqui com o nosso GM, certo? vamos pegar ele aqui olha pessoal, de cara eu quero que vocês entendam, tá? esse caminhão aqui a gente encontra ele é nosso quando a gente encontra ele, tá? e ele não tem nada aqui ele está leve a gente removeu a carroceria de metal dele, certo? não botamos plataforma, não botamos nada a única coisa que a gente colocou foi a quinta roda baixa, certo? então ele está um caminhão leve não está pesado então vamos lá tentar passar o atoleiro lembrando pessoal se você chegou nesse canal através desse vídeo se inscreva aí é muito importante a inscrição de vocês no canal para estar ajudando o canal a crescer comentem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa diferença entre um caminhão e outro se vocês estão jogando qual caminhão vocês preferem teste o que vocês querem que eu faça com este caminhão e também curta o vídeo, certo? mas o principal é você estar se inscrevendo para estar ajudando o canal a crescer então vamos lá para o nosso teste lembrando este aqui é o caminhão GMC a gente inicia lá na serralheria, certo? e ele não tem bloqueio diferencial e não tem AWD, certo? o AWD então vamos embora vamos tentar passar pelo atoleiro até aqui tudo bem ele veio de boa mas chegou aqui, pessoal ó, o caminhão não vai mais ele se atola e não vai se nós tocarmos uma reduzida aqui ele também não vai ele não passa, pessoal por isso que eu digo esse caminhão, ele é muito ruim a gente começa com ele e ele é muito ruim ó, ele tá indo um pouquinho mas logo em seguida ele já para ele já trava ele não vai ele fica aqui, ó ó, ele até tá indo, ó mas muito leve a gente tá gastando média de ali de, opa de 6 a 7 litros de combustível por minuto e o caminhão não sai ó, tu pode jogar ele para um lado jogar ele para um outro e ele não sai o único jeito que tem de nós sair daqui é nós tá usando o guincho auxiliar certo? ó aí ele sai e mesmo assim ele ainda sofre um pouquinho ó mas tem um porém, pessoal não é todos os atoleiros que vocês vão ter um poste uma árvore para estar se puxando com o caminhão certo? não é todo lugar que tem então a gente tá o caminhão aqui parado não tem o que fazer e ele aqui ainda tá com a suspensão off-road que é o que? que é a suspensão erguida ele tá mais alto certo? agora a gente vai testar o nosso F-2070A que é este aqui se nós for comparar peso de tonelagem desse caminhão aqui esse caminhão aqui ele tá mais pesado que aquele lá pessoal mais pesado que aquele lá certo? por quê? porque a gente tá com um monkey uma grua um guindaste em cima dele e mais uma plataforma só isso aumenta dois quadrinhos um quadrinho e meio dois quadrinhos de peso do veículo certo? mas a gente também tá com o motor um pouquinho mais forte e por isso já é já dá uma diferença mas a gente tem nesse caminhão o bloqueio de diferencial e o auxílio de tração 4x4 ou 4x2 certo? então vamos lá tentar passar o nosso caminhão atoleiro vamos chegar com ele ali na beirinha do atoleiro com o AWD e o bloqueio diferencial desligado pessoal mais uma vez se inscreva no canal isso ajuda bastante no crescimento do canal então vamos lá a gente tá chegando ali no atoleiro com o nosso caminhão eu fiz um vídeo pessoal falando desse caminhão aqui eu vou deixar aí na descrição o vídeo desse caminhão vocês dão uma olhada ó a gente já chegou no atoleiro a gente tá com o mesmo sofrimento que o outro pelo contrário a gente já tá até passando do outro e eu não estou com o bloqueio diferencial ligado e não estou com o AWD ligado e a gente já tá ficando preso ficamos preso certo? mas aí é que tá vamos ligar só o bloqueio só o AWD vamos ligar só o AWD ó o caminhão já tá se mexendo agora se nós ligar o bloqueio de diferencial será que ele sai daqui? vamos ver olha aí pessoal a gente tá chegando ao lado já do caminhão que ficou preso sendo que ele ainda teve que usar o gancho pra poder passar ó olha como esse caminhão é muito melhor que o outro pessoal lembrando a gente começa com esse caminhão a gente não tem grana pra comprar outro caminhão então esse aqui é o melhor caminhão que tem pra estar começando não esse é o melhor caminhão olha aí ó vamos passar lá pro outro caminhão vamos ver se o outro caminhão vem não vem não vem pode testar aqui ó não vem o outro caminhão não vem ó não sai do lugar não sai de jeito maneiro ó não sai pode botar pro lado tocar pro outro ó o caminhão não sai ó ele anda bem devagarzinho ó mas já fica preso de novo ó ele anda um pouquinho ó ó ele anda um pouquinho e já fica preso ó ó ficou preso de novo ficou preso de novo esse caminhão não sai daqui não sai agora vamos voltar lá pro outro que tem tudo vambora ó esse aqui nós vamos embora vambora não vai mesmo então nem aí passamos sem estudo com ele ele fica preso também pessoal mas ele sai ó ele sai o outro caminhão não sai o outro caminhão não faz isso ó o outro caminhão tá lá e esse aqui a gente tá vindo tá vindo de boa a gente em nenhum momento a gente precisou usar o gancho pra poder tá se puxando o caminhão tá em linha reta a gente quase nem virou ele e ele tá vindo estamos saindo do toleiro tá vendo pessoal por que que esse caminhão aqui é o melhor que se tem pra começar olha ó saindo do toleiro e o outro tá lá ainda ó a gente ainda consegue voltar lá e puxar ele ainda quer ver esse caminhão aqui ainda tem força pra puxar ele ainda vamos puxar ele lá ainda vai puxar ele agora a força que tem esse caminhão pessoal peraí só deixa eu voltar aqui o tempo aí agora sim olha aí pessoal o outro caminhão tá completamente atolado e esse aqui tem força suficiente pra puxar o outro ainda e a gente vai sair do setor dele com esse caminhão ainda puxando o outro ainda um o E olha só, a gente está com um caminhão com uma plataforma, com guindaste em cima, pesado, e estamos puxando ainda um caminhão leve, que ficou atolado. Se nós botar aqui um pneuzinho de barro nele, onde a gente liberar, ele fica melhor ainda. Olha aí, olha. É o melhor caminhão que tem esse aqui, pessoal, para vocês começarem. O AF, não é o F, é 2070A, o nome desse caminhão aqui. E aí, pessoal, coloca aí nos comentários o que vocês acharam, vocês concordam que esse aqui é o melhor caminhão ou não? Vocês já testaram esse caminhão? Querem ver mais testes desse caminhão? E aí, pessoal, comentem aí. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. É muito bom o crescimento do canal, e eu venho trazendo vídeos praticamente diários desse jogo. E eu conto com a força de vocês, hein. Então é isso aí, pessoal. Aquele grande abraço do Ande Armado. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí